Faça uma prega cutânea de aproximadamente 2,5 cm com os dedos polegar e indicador da mão não dominante. Com o bisel voltado para fora, introduza a agulha em um ângulo de aproximadamente 45 graus. Aspire a seringa antes de injetar o medicamento para garantir que a agulha não tenha atingido nenhum vaso sanguíneo e injete o medicamento lentamente. Após finalizar, aguarde alguns segundos e retire rapidamente a agulha.